Jaca Torta, Drongo! A professora não deixou a gente morar com ela! Só por causa dos bichinhos! Jaca Torta, embatiram no chubeco, Drongo! Visita! Sai, chove! Passa, passa! Não tem pão velho! Calma, Drongo! A gente não sabia que tinha gente morando aqui! Gente? Onde? Ei! Respeita eles! Eles estão morando na rua agora! Que bom! Ai! Boa! Boa! Ai! 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 Vamos embora, gente! Eles precisam descansar! É! Nada disso! Só saio daqui se você ganhar de mim numa batalha de rap! Ha! Já era! Ai! Que bobo isso! Jaca Torta! Aduide! Festa! Iiiiiiii! Vamos lá! Essa é a hora! Você é muito feio! Assim eu vou ir embora! Feio? Ha! Olha quem fala! Assombração! Viu você? Fez até as malas! Jaca Torta! Jaca Torta! Oba! Batalha de Rap! Vocês são feios! Ela é bonita! Por isso o Boyfriend vai procurar uma cabrita! Jaca Torta! Jaca Torta! Na cara! Ei! Não está ajudando, Mongo! Eu estou tentando recuperar o bico pra vocês! Lembra? Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Ganha deles então! Deixa eu! Deixa eu! Jaca Torta! 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 Haha! Vim recuperar minha namorada. Não vai! Recuperar é nada! Vou chamar a sua mãe e ela vai te dar palmada! Tá fraco, boyfriend! Hahaha! Esse beco já é nosso! Agora eu! Agora eu! Olha só quanto inimigos são três pra mexer comigo! Pode vir até Corcunda, meus bichinhos mordem a bunda! Ai! 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 Muito bem, Drongo! Parabéns! Cantou muito bem! Não tem pão veio, chopassa! Vão tomar suas cachaça! Não tem pão veio, vambora! Vão saindo sem demora! Não tem pão veio, chopassa! Não tem pão veio, chopassa! Pra ganhar do Mongo e Drongo, só se tu usa, trapaça! Cris da Terra! E aí Legenda Adriana Zanotto